Deixa eu já conversar aqui com a minha querida Daya Oliveira, que ela tá vindo aqui ao vivo pra atualizar pra gente, porque tem novidade, né, sobre a vacinação aqui em Três Lagoas, né, Daya? Bom dia pra você. Parece que nós temos aí uma nova remessa de vacinas que chegaram à cidade? Isso, Rúdi. Bom dia, bom dia a todos na audiência do TVC Agora. Nós estamos aqui no posto de saúde do bairro Jardim Maristela. Por aqui, né, pessoas aguardando pela vacinação para serem imunizados contra a Covid-19. O município recebeu mais de 2.400 doses, vai continuar a vacinação com a primeira, segunda aplicação e anunciou a terceira aplicação também para aquelas pessoas que têm mais de 70 anos, né? Mas antes, vamos ver aqui. Queria saber, todo mundo aqui está aguardando a imunização contra a Covid-19, é isso? Olha só, a importância das pessoas virem se vacinar, Rúdi. Nós já atingimos aí 36% da população imunizada contra a Covid-19. A semana passada para essa aqui já foi mais 5, 6%, né? Então essa corrida vacinal avançando é muito importante pra gente ficar mais tranquila em relação ao vírus. Bom dia, a senhora está aguardando a primeira, a segunda? A segunda dose. Muito importante, né, acontecer, fazer isso dentro do cronograma para garantir a imunização contra o vírus. Com certeza, com certeza. A gente tem que estar se policiando, né, porque isso ainda não é uma garantia total, né? A gente está tomando as vacinas e está vendo casos na televisão de gente morrendo ainda. Então tem que se cuidar. Como é a senhora? Fabiana. Fabiana, muito obrigada. O esposo também aguardando, primeira, segunda? A primeira dose, isso, a primeira dose. Muito importante, né, a gente correr atrás da imunização? Sim, além da imunização tem os cuidados básicos, né, que é o que o pessoal pede. Continuar o distanciamento social, a lavagem das mãos, que isso é muito importante, manter isso aí e não baixar a guarda. E o uso de máscaras também, né, que é o que vai... Acredito que todos esses fatores fazem com que a gente possa vencer essa batalha contra o vírus. Exatamente, dado o recado, muito obrigada, um bom dia pra vocês. Olha só, Rôde, a importância da população tendo esta conscientização para se vacinar em contra a Covid-19. Olha, agora a vacinação acontece não somente nos postos de saúde, ou seja, não somente na central de imunização, mas também nos postos de saúde. Os postos de saúde funcionam a partir das oito da manhã e encerra o atendimento uma hora da tarde. Então, quem precisa se vacinar pode correr nos postos de saúde, que dá tempo. Quem pode vir aos postos de saúde? Quem tem mais de 18 anos de idade para receber a primeira dose, ou aquelas pessoas que precisam receber também a segunda dose, né, da Pfizer, da Coronavac ou da AstraZeneca. Quem recebeu a primeira dose da Coronavac há mais de 15 dias pode procurar um dos postos de saúde das oito às uma da tarde, ou a central de imunização a partir das duas horas da tarde. Agora não fica mais aberta no período da manhã. Quem recebeu a vacina da Pfizer até o dia 1º de julho também já pode receber a segunda dose. Quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca até o dia 9 de junho também já pode receber a segunda dose. A novidade, como eu disse quando eu comecei a minha participação, é que a terceira dose foi liberada para pessoas acima de 70 anos. Então já podem procurar as unidades de saúde ou a central de imunização. Só que não é só para quem tem 70 anos. Aquelas pessoas que são imunossuprimidas, olha que palavra difícil, mas eu vou explicar o que significa. Pessoas que têm o sistema imune um pouquinho mais frágil, HIV, que são transplantados, que quem tem câncer, então pode receber também a terceira dose imunizante. Qual é o critério? Olha só, para quem tem 70 anos é necessário que a imunização com a segunda dose ou com a dose única da Janssen tenha acontecido há mais de seis meses. Antes desse prazo, quem tem mais de 70 anos não pode receber a imunização. E para quem é imunossuprimido, quem tem o sistema imune um pouquinho mais frágil, como eu acabei de explicar, é necessário que tenha recebido a segunda dose das imunizantes AstraZeneca, Pfizer ou Coronavac a mais de 28 dias ou também a dose única da Janssen. Então, pode receber esta dose. Quem recebeu a Janssen vai receber a segunda aplicação, no caso, porque a Janssen é dose única e garante a imunização. Então, recado é esse, Rude. Atendimento nas unidades de saúde das 8 até 1 hora da tarde e na central de imunização a partir das 2 horas da tarde até 8 horas da noite. Então, agora está liberado para pessoas acima de 18 anos, lembrando que tem que levar os documentos pessoais. Eu volto com você aí no estúdio.